A cada dia que passa, pastores buscam incensamente por público para seus cultos. E já faz muito tempo que a palavra genuína de Deus deixou de ser pregada, dando lugar aos sermões de autoajuda. Os louvores que antes exaltavam a Deus, hoje em dia mais exaltam o homem em suas conquistas. E Deus? Bom, Deus deixou de ser um ser de adoração, passando por um simples instrumento de manipulação das pessoas. E que para o pecador alcançar a bênção, tem que pagar os impostos que o intitulam o dedízimo. E quando pensa que já vimos de tudo, somos estarrecidos com mais uma bizarrice gospel. O que tem se multiplicado nas igrejas evangélicas nesses tempos, é um novo tipo e estilo de pregadores da palavra de Deus. Está cada vez mais ganhando espaço os chamados pastores fantasiados de super-herói. E estes, em vez de anunciar o evangelho da salvação eterna, gastam seu tempo abordando temas paralelo entre os quadrinhos e bíblia. Mas parece animadores de auditório, fazendo do púlpito um palco de entretenimento. Infelizmente, a igreja se transformaram em circo e o altar em picadeiro. E evangélicos cegos na fé acham isso normal. Entre os diversos pastores super-heróis, temos o ex-cavaleiro das trevas, o agora pastor Batman, o cavaleiro da luz. Que no mundo injustiçado que vivemos, junto com o pastor Superman, formam a liga da justiça gospel. E também tem o super-herói cômico, o pastor Chapolin Colorado, para não contar com Jesus, e sim com sua astúcia. Já que o pastor mais parece filho do ser astuto que conhecemos. Então, aceste nossa lista de pastores fantasiados e surpreenda-se com cada esquisitice que eles inventam. Tudo para atrair a atenção do público. Um pastor, por nome Sandro Soares, pastorete do público. Tem a sua igreja Ministério da Fé, situada em Brasília. Em sua cidade, é comum ver ele fantasiado de herói pregando nas ruas e dentro de ônibus. Que segundo ele, é uma forma de evangelizar que atrai a atenção do público para o evangelho de Jesus Cristo. Olha só pessoal, antes de Cristo e depois de Cristo. Antes nós éramos assim, detonados, destruídos. E hoje, depois de Cristo, nós somos renovados, fortalecidos. Mas, o que mais chamou a atenção dos internautas cristãos, é ver o pastor Sandro Soares, fantasiado de homem de ferro, pregando no púlpito da igreja de um amigo seu. Assim que assumiu o microfone, afirmou estar atendendo o pedido de seu amigo pastor. E que sua roupa de fantasia de herói tinha um sentido profético. Eu sou o pastor Sandro, lá de Brasília, do Ministério da Fé. E o pastor André falou assim, pastor Sandro, você tem coragem de pregar vestido de herói? Porque eu visto muito de herói lá em Brasília para evangelizar, para pregar. E ele falou, você tem coragem? Eu falei, claro. Ele falou assim, vai vir de herói? Ele falou, vou vir de herói. Qual? Homem de ferro. Para dizer que Deus vai levantar uma geração que pode até tomar pancada, mas não vai cair. Essa atitude de Sandro ministrando a palavra de Deus, fantasiado de homem de ferro no altar da igreja, gerou muitas críticas dos internautas ao deparar com a performance do pastor. Que para eles, para um pastor pregar a palavra de Deus, não precisa de moda, ainda mais no altar da igreja. É, meu amigo, quando não tem nada a dizer nesse tempo de obscuridade e falência profética, aliada do aproveitamento da pouca sabedoria na Bíblia pelos fiéis, o Jesus Cristo não tem espaço. Já o homem de ferro, esse sim tem o que dizer. Nos Estados Unidos, no estado do Alabama, um pastor ganhou repercussão na internet, ao entrar em sua igreja fantasiado de Batman, conforme o vídeo mostra. Segundo o pastor, sempre quis ter uma fantasia de Batman quando criança, e alguém lhe deu uma e ele prometeu usá-la em um culto, e cumpriu a promessa usando em um culto de domingo. Voltando ao Brasil, também temos o pastor Batman BR, que é o Ivan Júnior. Muito conhecido por pregar usando fantasia de super-herói. Como vemos nessa foto, ele fantasiado de Batman, pregando no púlpito de sua igreja. Juntem eu preguei aqui missão Batman, preguei aqui ontem vestido de Batman, para falar sobre a nossa missão, o nosso chamado. E eu falei várias semelhanças da missão do Batman lá na história, usando isso como uma parábola, Jesus veio, e ele usava o contexto histórico, filosófico e cultural das pessoas para poder aplicar as verdades do reino de Deus. E hoje eu uso o nosso contexto histórico, filosófico e cultural para poder trazer essas mensagens. E se você, como eu, gostava do Batman na sua infância, eu uso o Batman, que era o meu herói preferido. E hoje eu uso isso para pregar. No final eu arranco a máscara e digo, e o melhor de tudo é que a gente não precisa de máscara. Será que é por essas e outras esquisitices do cenário evangélico que no nosso país cada vez mais aumenta o número de pessoas desigrejadas? É isso mesmo, uma boa parte dos evangélicos que trocaram a igreja, preferindo ficar em casa estudando a Bíblia, fazendo suas orações sozinhos com sua família. Estaria esses fiéis corretos em não submeter a essas igrejas que propagam essas maluquices? Aí uma vez eu preguei vestido de Batman, postar a foto, aí uma pessoa entrou e comentou assim, agora estão colocando o diabo no púlpito da igreja. Aí eu falei, engraçado que você coloca o diabo lá na sua casa ou vai dizer que você nunca assistiu o Batman lá? Qual é a diferença, irmão? Porque tem gente que acha que pode lá na casa dele, não pode aqui. Meu irmão, não é um altar que é sagrado, não. Tudo é sagrado. O que você não pode aqui, você não pode em lugar nenhum. Você está entendendo? Falei, isso é hipocrisia. O cara vai para o cinema assistir Batman, mas acha que eu usar o Batman aqui para pregar, não pode. Bom, embora a Bíblia nos orienta a congregar em uma igreja, mesmo assim muitos dos evangélicos já não querem mais submeter aos comandos dos líderes evangélicos, porque em suas Bíblias se lê. Então Deus disse, escreva minha mensagem em uma história em quadrinhos, para que qualquer um possa entender e espalhe para os outros. Em um programa de TV no ano de 2009, pastores recorreram a um personagem de Hollywood para divulgar o Evangelho de Jesus. O programa é apresentado pelos irmãos José Luiz e Carlos Moisés. Quando, de repente, o pastor Carlos Moisés aparece no programa, surpreendendo os telespectadores, fantasiado do personagem super-homem. Super-homem chegou! O mundo clama por um super-herói. Sempre o mundo clamou por um super-herói. E hoje eu estou aqui. Vocês esperavam por mim? Cheguei, gente! E forte! Que musculação! Não, não, mas aí... Nossa! Eu só não posso estar perto da kriptonita. É verdade. E a bizarrice fica pior ao que eles fazem um paralelismo entre o super-homem e a pessoa de Jesus. O nome dele é Jesus, que é um super-homem, um super-man. É Jesus. Senhor dos senhores. Eita! Porque eu não posso fazer nada por eles. Mas aquele que nós falamos pode fazer. Jesus, o Salvador. Evangelicos, na época, criticaram a atitude desses pastores, que também são vocalistas de uma banda gospel, intitulada Voz da Verdade. E a pergunta é, esses pastores usaram uma tática para propagar o evangelho, cumprindo o id de Jesus? Ou, por outro lado, não precisamos de coisas mundanas para anunciar a palavra de Deus e ganhar almas, visto que é o próprio Espírito Santo que convence o ser humano do pecado? Diante desse espetáculo que vemos, a palavra de Deus não é o suficiente para chegar as pessoas a Jesus? Ou seja, somente Jesus não basta? Temos que inserir o super-homem como referência aos ensinamentos bíblicos? Que o mundo esperou por mim. E eu cheguei. O polêmico pastor Marco Feliciano entra na nossa lista como o pastor Homem-Aranha. Embora não esteja com uma fantasia do cabeça de teia, ele aparece nesse vídeo vestido com uma camiseta do herói. A você que é uma estrelinha de Jesus, uma artistinha aí, gospel, aproveite os seus momentos, tá? Porque não deve durar muito tempo. Em seu desabafo criticando os cantores gospel, ele citou uma das frases do filme, Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Me lembrei do filme do Homem-Aranha. Eu me lembro que numa das cenas mais interessantes do filme, a tia do Peter Parker diz assim para ele, com um grande poder vem uma grande responsabilidade. E fez um paralelo ao versículo bíblico, a quem muito é dado, mais será cobrado. E eu me lembrei do que disse Jesus. O Senhor Jesus em Lucas 10, 48, ele disse assim para todos os seus discípulos, a quem muito é dado, mais será cobrado. Ou seja, quem recebe uma incumbência, quem recebe um talento, quem recebe um dom, quem recebe uma chamada, uma vocação divina, ele terá que prestar contas diante do Senhor. Será que usar somente o versículo da Bíblia não faz efeito em seu argumento de um homem de Deus? Daí complementa com frases de filmes? Bom, o que sabemos é que o recado que ele deixou aos artistas gospel foi essa frase. Então, quero dizer a essas pessoas, com um grande talento, vem uma grande responsabilidade. No mundo existem os bezerros de ouro, os artistas, mas na igreja não. A igreja não tem artistas. A igreja tem levitas, adoradores. E a esses a quem muito é dado, muito será cobrado. A palavra de Deus, que é a Bíblia, devia ser pregada com seriedade e com franqueza, não com performances mundanas e palavras de personagem de quadrinhos. Ao olharmos este pastor, vemos seu comportamento insensato e desordenado, completamente reprovado por Deus. Por quê? Porque essa atitude ridiculariza a seriedade do Evangelho de Jesus e dá ocasião aos inimigos em blasfemar e zombar dos líderes e da palavra de Deus. Lembrando que é super normal o pastor Marco Feliciano vestir camisetas de super-heróis e postar nas redes sociais. O pastor Lucinho Barreto, da Igreja Batista da Lagoinha, tem seu trabalho evangelístico centrado aos jovens. É ele mesmo, aquele pastor conhecido que cheirou a Bíblia. Uma simulação do uso do entorpecente nas páginas do livro sagrado. Que segundo ele, a intenção era apenas ilustrar que os jovens têm que ter dependência da palavra de Deus e não o uso das dorgas. Bom, isso na época gerou muita polêmica e desaprovação dos cristãos. Já dessa vez, Lucinho se fantasiou do herói Chapolin Colorado para pregar. E chega no púlpito ovacionado e diante dos aplausos e já vai soltando o bordão conhecido no Brasil. Não contavam com a minha astúcia? Não contavam com a minha astúcia! Tudo bem com vocês? O sermão era sobre a dependência de Deus. E como não bastassem os versículos bíblicos, ele usou também as frases do Chapolin. E agora, quem poderá me defender? O título dessa mensagem é E agora, quem poderá me defender? Eu! O polêmico pastor também fala essa frase do Chapolin. Não contavam com a minha astúcia! A frase do idiota. Palma, palma, não priemos cânico! Seria ele um pastor ou um palestrante motivacional? Sua personalidade se enquadra a um porta-voz da palavra de Deus? Você quer um banho de maré falando assim? Ai, o fulano é tão legal! Eu acho ele tão demais! E Deus com raiva de você? Spurgeon certa vez disse que chegaria um tempo em que no lugar dos pastores alimentando as ovelhas, haveria palhaços entretendo os bodes. É, realmente ele estava certo! Sabemos que a pregação é a forma que Deus estabeleceu para falar aos pecadores e auxiliar na perseverança dos santos. Se as pregações virarem palhaçada, como alguém dará crédito a esta mensagem? E esses foram os cinco super-heróis dos quadrinhos que ganharam vidas nos púlpitos das igrejas, já que o super-herói Jesus já não é o suficiente para ajudar o ser humano dos problemas e sabe lá salvá-los. É com muita tristeza que a igreja está cada vez mais caminhando para esse nível, chamado circo de horrores. A indústria de pastores com atitudes esquisitas para pregar a palavra de Deus parece não ter fim. Já quase não exerce pessoas que deseja ouvir um pregador sério pregando, que diga exatamente o que Deus fala nas Escrituras Sagradas. Hoje em dia o povão quer espetáculo, quer novidade. E para isso, os pastores adotaram uma abordagem pragmática, priorizando as preferências das pessoas, fazendo que o culto não seja culto, e sim uma grande festa. Legenda Adriana Zanotto